Maria vai na frente e vai abrindo portas e portões, casas e corações. A mãe do na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos sobre sua proteção e orientação. Maria vai na frente e resolve tudo o que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está a nosso alcance. Tu tem poderes para isso. Mãe, vai acalmando, serenando, amassando os corações. Vai acabando com ódio, rancores, mágoas, maldições, magias, perversões. Vai quebrando os cadeados que prendem, que atrapalham a vida das pessoas. Desmanchas, bruxarias, feitiçarias, maldições. E tudo que não é do amor do teu filho. Maria, vai acabando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando os teus filhos das perdições. Maria, mãe de Jesus, vai na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida de nós, mãe. Cuida, ajuda, ampara e protege todos os teus filhos. Maria, tu és a mãe. Também tu és o caminho para chegarmos a teu filho Jesus. Absolutamente ninguém, Maria, poderá dizer que foi decepcionado por ti depois de te ter chamado, te aclamado, te invocado. Só tu, com o teu amor de mãe e o poder do teu filho Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Mãe, neste momento difícil, eu te peço, não só para mim, mas para todos aqueles que estão se sentindo desamparados, teus filhos, maltratados, humilhados, decepcionados. Traz o refrigério. Traz a paz. Traz a solução para todos os problemas. Mãe, só tu, com o teu poder infinito, com o amor do teu filho, pode nos proteger e nos amparar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as nossas devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Amém.